Agora aquelas histórias de felicidade, né? Uma boa notícia para a população de Goiães. Um projeto ambicioso e de encher os olhos foi inaugurado na cidade. Eu estou falando da revitalização do Hospital Imaculada Conceição. E a gente ama aquela região, né? Por isso o destaque está aqui, pode balançar. A unidade de saúde passa a ser referência no atendimento à população de Goiães e toda a região. A nova clínica médica terá 30 leitos divididos em 15 enfermarias. No segundo piso fica a unidade de tratamento intensivo com 10 leitos individuais e 6 apartamentos. Carinhosamente chamado de HIC, o Hospital Imaculada Conceição obteve esforços da sociedade para o projeto de expansão da unidade de saúde. Hoje é dia importante para Goiães e para Minas Gerais. Quando inauguraremos aqui, brevemente, mais uma ala do Hospital Imaculada Conceição. O Hospital Referência para a Micro Região de Goiães. E é um dia de festa. É um dia que nós reforçaremos a atenção hospitalar. É um esforço da comunidade. É um esforço do poder público juntamente com a comunidade. E é uma região carente do ponto de vista assistencial. E que o governo de Minas, juntamente com a Prefeitura Municipal de Goiães, juntamente com a comunidade, tem se estruturado, tem buscado melhorias na oferta desse serviço ao cidadão. Unidades de internação, novas enfermarias, posto de enfermagem, ala de descanso e a unidade de tratamento intensivo. Um sonho idealizado e concretizado por uma mulher, Albina Martins. Eu estou realizando, concretizando, na verdade, um sonho de mais de 30, 40 anos. Eu sonhava em fazer um grande asilo na minha terra natal, Goiães. E a vida me levou para outros caminhos. Ao invés de fazer o asilo, eu de tanto vir ao hospital aqui de Goiães, para poder fazer o marido numa situação muito grave de Alzheimer, eu percebi o quanto o hospital precisava de ajuda e o asilo virou uma ala de hospital. A fiscalização do projeto foi da Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo, com os seus 103 anos de experiência e da população da cidade de Goiães. É um momento de muita emoção, um momento de muita gratidão, para celebrar o avanço na saúde de Goiães e região. Estamos aqui no Hospital Imaculada Conceição para a inauguração da nova ala, que foi construída a várias mãos por todos os municípios que compõem essa micro região e por cidadãos do bem aqui de Goiães, pelos servidores do hospital, por toda a comunidade goianense. As ações futuras almejam a implantação da hemodialis regional. O amparo político foi fundamental para a inauguração dessa primeira etapa do ambicioso projeto de expansão do Hospital Imaculada Conceição. Nós sabemos que há poucos anos atrás, há quatro anos atrás, esse hospital estava na iminência até mesmo de encerrar as atividades. Mas com o trabalho coletivo da administração municipal, do governo do estado, recursos de parlamentares federais e, principalmente, a direção clínica do hospital, ao TAS, a todo o corpo, da diretoria, a todo o corpo clínico, os médicos, os enfermeiros, o nosso parabéns, o nosso reconhecimento. Uma grande vitória de toda a cidade de Goiães. Goiães, os recursos chegando aí através das parcerias. Eu vi ali o deputado Euclides Petters, o deputado Recílio Coelho Diniz e outros atores. Vamos bater palma aqui para a região lá, né, Lamoneira? Viva a saúde, Goiães. Goiães, aí o coração do meu diretor de jornalismo aqui não aguenta, né? Ele é apaixonado. Alô, Cacau! Um beijo para a turma toda lá, turma também da região ali, que é toda favorecida, né? Com esse aparelho tão importante que é inaugurado nesse instante, né? Fala de hospital, minha cabeça vai aqui no nosso hospital regional, lá da BR, lá, ó. Eu continuo cobrando. Tchau, 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 tchau.